Oi gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Falar pra vocês o seguinte, já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Bem, esse é o Instagram, o Stories do Lucas Viana. Quero falar uma coisa pra vocês. O Lucas esses dias foi pra um show do Tiaguinho. E lá no show do Tiaguinho, curtiu o camarote e tal, ele e o Orlandinho, que é o amigo dele aqui. Nós estamos falando do Lucas Viana. E olha só quem estava se arrumando também pelos Stories mostrando. Vamos ao show do Tiaguinho. A Hariani? É, exatamente, olha lá, show do Tiaguinho, todo mundo curtindo. Lucas aí curtindo, tirando onda também, no camarote, né? E aí, a Hariani também, fazendo todas as... Olha aí, visitando o palco antes do show, né? Pô, gente, a pergunta é o seguinte, esses dois se encontraram ou não? Olha só, teve uma entrevista que o Lucas ia fazer na Caras. É, cancelou porque teve um resfriado, né? Mas aí a Hariani fez, ó. Essa entrevista foi feita com a Hariani, né? Bom, Lucas e Hariani no show do Tiaguinho. Praticamente no mesmo camarote, pelo que eu fiquei sabendo. Será, gente, que se encontraram? Será que foi sem querer? Será que eles estavam sabendo? Como é que é esse negócio? Você ainda acredita que os dois possam voltar? Eu já vi várias declarações da Hariani dizendo, não, tal, a gente pode ser amigo. É, mas tudo começa assim. Quantas vezes terminaram lá, né, no programa e voltaram? Ó, já senta o dedo aqui, ó, no inscrito, ó. Pra não perder nenhum vídeo sobre o Lucas, você já senta o dedo aqui no sininho. Fica logo aqui debaixo. Tá bom, gente? Pois é, pode ser. Vai saber. Lá na frente a gente nunca sabe. Pelo jeito, alguém tá seguindo alguém aí. Não é possível um negócio desse. Bom, de qualquer forma é isso aí. Senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.